Foi na Irlanda que São Miguel apareceu mais uma vez numa ilha no oceano. É também um prodígio, um monte na Irlanda chamado Rochedo de São Miguel, em cima do qual existem sete templos dedicados ao arcanjo seráfico. No cemitério de uma destas igrejas, jorrava uma fonte perene, mas de uma qualidade maravilhosa. Porém, se alguém se lavava nessa fonte, ela não dava mais água, até que fosse abençoada. E ainda mais, se acontecia algum roubo no monte, ela secava, de tal forma que não dava nem mais uma gota de água, até que fosse novamente abençoada. Se algum pássaro voasse sobre algum daqueles templos, logo caía ao chão. E usando as vísceras desses passarinhos que caíam naquele monte para ungir os enfermos, estes enfermos ficavam curados. Não era permitido às mulheres ir até aquele lugar, mas aconteceu que uma mulher ousou subir no alto daquela montanha. Imaginem, ela caiu morta pela estrada mesmo. Meu Deus! Amém!